Pão Pão Policial 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 na residência do chefe maior do município, cheguei lá, rapaz aquela assistência foi top especialmente por essas duas pessoas um abraço a Rosineide e a mocinha, obrigado pela assistência de sempre, abraçar também o amigo Naná, Valdemar da Saúde, sempre na sintonia e o amigo Corcoran do Parque com certeza, tem que ser garapeiro tem que estar na ativa, Jânio, um forte abraço vou girar pelas ruas da cidade daqui a pouquinho retorno com mais informações tá bom, agora você é dono de um ombro da garapa meu Deus do céu como é que você queria ir para o evento de ontem pega e descendo, porque esse bim está contra bom e está cheio, vai simbora, simbora só faltou o convite tá bom, a próxima você vai a vontade era muita, mas fica para a próxima a próxima você vai comigo, lá para o presídio, viu? na Zuliv bicho medroso seis e quarenta e nove aqui na cidade de Arapraque, seis e quarenta e nove já tem o barulho do som aí do negócio bota aí para a gente acompanhar o pessoal da SMTT lá na querida cidade de São Miguel dos Campos inclusive a audiência é topada lá você vai ver aí, rapaz o pessoal da SMTT de lá olha lá olha, faz explicação ele tem um sistemazinho aqui, ó tá vendo esse cabuzinho aqui, ó aí ele vem por aqui tá certo? tá vendo aqui? ele aciona aqui, ó tá vendo aqui? aí é onde ele dá os tiros, entendeu? os pipocos cadê os tiros? aí foi identificado aqui vai ser notificado vai ser retirado todo esse procedimento aqui que é irregular ah, rapaz, os caras botando dispositivos só para fazer mais zoada ainda é um cano de escapa como ele falou né? mais avançado só para fazer zoada mas lá em São Miguel dos Campos a pessoal da SMTT tá dando conta de tirar essas pessoas de circulação que andam com o transito com a moto se ele tiver irregular a moto será prendida tem que trocar o cano de escapa colocar o original ainda vai pagar multa e se tiver andando com moto alguma coisa errada vai perder pela sepa e ainda vai responder também na justiça de qualquer forma então fica aqui o alerta também para todos para quem é SMTT em Arapiraca possa também agir dessa forma seis horas e cinquenta e um na cidade de Arapiraca seis e cinquenta e um teve roubo guarnição foi acionado para atender uma ocorrência de roubo no local três vítimas informaram que no percurso da igreja para casa havia três elementos sem armas que roubaram de duas vítimas algumas bolsas né com todos os documentos roubaram a sandália da terceira vítima ao colher as características a guarnição com o apoio da guarnição realizou rondas e abordagens mas não foi encontrado foi registrado isso na cidade de Palmeiras dos Índios no dia de ontem segundo aqui as informações do Despo Batalhão seis horas e cinquenta e um minutos em Arapiraca um abraço para o Bal um abraço obrigado para você pelo carinho pela audiência bom dia a todos que fazem parte do programa noventa e seis estou ligadinho no programa um peneiro de um abraço Antônio Fernando Antônio Fernando aquele abraço para você meu irmão gente boa Zé Luiz as bicicletas lá em Traipu o Zé da Gata no Sítio Carrasco também está com a gente pessoal lá em Paracambi no Rio de Janeiro o José Bezerra também está conosco Galo de Picolé bom dia Ivanino Germano bom dia Jani estou em Bom Despacho Minas Gerais está acompanhando um abraço para vocês Maria Batista bom dia Jani sou marido Pau Dar um abraço para todos vocês um abraço para toda a família também lá na região do Pau Dar bom dia Jani a todo mundo bom dia a todos o show de notícias José Fernando está sempre ligadinho bom dia um abraço para todos gosto muito de vocês amigos Elta Cristina no sítio Angico Campo Grande um abraço para vocês alô é rapaz um abraço para todo mundo alô Igor lá no Geraldo Pociano anda claro tem isso tem sido um abraço para todos vocês Zé do Bonfim Magnolia Magalhães bom dia a todos um abraço para vocês olha você vai ouvir acompanhar aí a imagem ontem teve uma operação por parte da polícia esse último vídeo José com o qual a polícia esteve em uma ação ontem em todo o estado a gente vai trazer essa informação um pouco mais cedo um trabalho da polícia civil que teve apoio de diversas delegacias especializadas um trabalho que envolveu a movimentação em todo o estado de Alagoas onde a polícia esteve em ação no intuito exatamente de tirar de circulação o algumas pessoas que cometeram delitos em todo o estado você já vai acompanhar imagens aí porque a polícia esteve em várias cidades foram mais de 20 prisões inclusive a prisão de um homem que estuou com 12 anos no assentamento Coração de Maria localizado no povoado Alecrim em zona rural do município de Teotônio Vilela crime que ocorreu este ano você está vendo a imagem ainda da operação no qual a polícia civil esteve em diversos ambientes aqui do estado de Alagoas tirando de circulação essas pessoas cometeram alguns crimes e esse foi o que chamou de detalhe inclusive lá na cidade de Teotônio Vilela um trabalho começou logo cedinho por papo volta das 4h40 da manhã muitas equipes já estavam em vários endereços aqui no estado de Alagoas foi apresentado um balanço positivo materiais foram apreendidos aparelhos telefônicos questão de armas também foram apreendidos ou seja, foi um trabalho muito forte por parte da polícia civil do estado isso aqui na cidade de Arapilaca também teve ação na cidade de Arapilaca também teve ação isso é importante destacar também no qual as pessoas podem ajudar sempre a população tá bom? 6h54 as pessoas podem ajudar na verdade a polícia através da informação através do Disque denúncia aqui na cidade de Arapilaca houve a troca de comando daqui a pouco eu vou detalhar a questão da mudança do comando aqui no terceiro BPM na cidade de Arapilaca daqui a pouco na sequência notícia eu vou passar essa informação e um trabalho da Uplit recuperou através de rastreamento um aparelho que havia sido furtado na semana passada de um estudante do curso de medicina em Maceió os policiais localizaram o aparelho no bairro de Lourdes com um meio de rastreamento o proprietário da casa onde estava vindo o sinal alegou que um conhecido dele teria deixado o iPad com ele para configurar alguns aplicativos mediante o fato ele teve que ser conduzido para a central do flagrante sendo acabou autuado pelo crime de receptação ele estava em posse de um aparelho que tinha sido roubado do estudante conforme consta nas informações abraçando a Dênia Valquíria acompanhando a gente cabeça em uma mão com a gente em um estacionamento estava menos varrendo o outro não era ninguém varrendo o terreno e tocando tambor eita ninguém impedido Dênia Valquíria bom dia Júlia de Lopes sapateiro com a gente quem está com a gente Jair Matias já eu sou Matias aquele abraço para você cadê o amigo Ricardo Pizeiro gente boa eita Ricardo uma figuraça amigo Ricardo tem um áudio aí o Jânio cestou 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 é galinha de capoeira o Zé Oliveira já comprou a gente foi esperar pela galinha de Zé Oliveira a gente vai morrer de fome você é doido essa galinha dele está mais gorda do que um um porco né é um dinossauro pergunta ele mais tarde viu se essa galinha vai sair ou não meu Deus do céu ele disse não está pagando nem promessa o nosso querido Zé Oliveira daqui a pouco o Zé Oliveira está aí já trazendo muitas informações para você você é do Youtube curta e compartilha se inscreve no canal o Zé do Bofim está lá na Lagoa do Rancho um abraço para todos vocês um abraço para todos meus amigos Magnolia Benedita Teles Maria Bernadette José Gilson Rui Abilho seu Dedep que delícia gente boa um abraço para todos viu obrigado pelo carinho pela audiência abraço ao pessoal lá no Hospital Chama aqui na cidade de Arapiraca obrigado a todos pelo carinho e pela imensa audiência né o pessoal que está sempre conectado com a gente obrigado sempre pelo carinho que estive por lá em estágio o pessoal nos conhece né o pessoal conversa sempre com a gente deixa eu abraçar aqui a Maiara Ferreira Viviane Rodrigues o Alisson Souza pessoal do curso de enfermagem do Ceproal que estava também acompanhado da enfermeira da formada Maria Alice Nobre ontem estava também na estação no mês de outubro né lá no Hospital Chama aqui na cidade de Arapiraca um abraço para todos obrigado pelo carinho e pela imensa audiência aonde já está chegando por aqui também e teve outro fato que a gente vai relatar aqui onde a polícia civil através de delegacia especializada esteve também atuando já em outra região você vai acompanhar imagens aí essas imagens de mais um trabalho da polícia um trabalho investigativo que deteve um cidadão ele que segundo informações do delegado Cid Detenório esse homem tem 35 anos ele é apontado como responsável por tentativo de homicídio qualificado qualificado de dano ocorrido em 2015 no município de Junqueiro a prisão foi realizada em Teotônio Vilela onde o indivíduo residia quando estava chegando em casa os homens entra e não durante a abordagem o homem demonstrou surpresa e alegou acreditar que suas pendências judiciais haviam sido resolvidas as acusações remontam ao dia 10 de fevereiro de 2015 quando motivado por embriaguez e vingança ele agrediu a vítima José dos Santos Florentino em seu bar descendo socos e pontapés em seguida o agressor retornou ao local armado com uma faca instrumento utilizado para corte de cana atacou o homem causando ferimentos graves em diversas partes do corpo a vítima que sobreviveu ao ataque foi socorrido levado ao hospital mas insatisfeito com as lesões que causou ele ainda quebrou o mobiliário do bar que resultou em mais uma acusação contra ele por dano após a conclusão do inquérito policial feita pela equipe de Junqueiro foi solicitado uma dada de prisão preventiva que foi cumprida em 2015 ele pensou que estava tudo resolvido estava tudo legal mas não estava por isso que a polícia foi o buscar seis e cinquenta e nove em Arapiraca obrigado a você pelo carinho pela audiência está voltando o Iso de Cavalcante a Rose Farias o Leonardo Costa contando sempre com a sua participação tá bom um abraço para todos vocês eita bom dia para todos que fazem esse programa José Luiz José Bezerra Maria Alves um abraço se juntar o Santo José e o Vitor Hugo não sobra comida para ninguém eixa é o povo que diz tá vendo é o povo que diz Erasmo Félix um abraço Alisson de Souza bom dia pessoal lá em Teotônio Vilela aqui aqui tá uma zoada aqui o povo bagunça com canto de moto rasgado alô Teotônio alô polícia Romagino Teotônio Miguel Messias um abraço para todo mundo um abraço para todos o amigo Igor Freitas o prefeito do atual prefeito do popular gente boa Igor vai subir a prefeitura ano que vem um abraço para vocês o Alisson Leandro Botakis um abraço para todo mundo olha o amigo Igor Freitas